Música Oi pessoas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser, gente, um dos temas mais aleatórios que você vai ver nesse canal durante muito tempo. Mas hoje eu vim retribuir um favor que o YouTube me fez e uma frase da minha vida. Eu vou explicar direito. Mas esse vídeo é pra você que foi morar sozinho e não sabe fazer arroz. Vai pesquisar lá no YouTube como cozinhar arroz na panela elétrica, tá? Ou então que o pneu do carro furou e você pesquisa lá como trocar o pneu do carro. É assim, sabe quando você não sabe o que fazer? Você não tem onde buscar informações seguras. Você vai no YouTube e pesquisa como fazer alguma coisa. E geralmente tem um menino de 9 anos de idade com o microfone estourando que te ensina a mexer no computador. É tipo isso, tá? Mas agora vamos lá pra história. Quando eu tinha 15 anos, eu acho, eu descobri que eu enxergava tão mal quanto um cachorro que acabou de nascer. Pois é. Eu, gente, eu sou míope, mas assim, eu não sou míope de 0,75, sabe? Eu sou míope. Eu enxergo muito mal. Então, eu comecei a usar óculos e foi a melhor barra pior experiência na minha vida. Por quê? Antes de eu usar óculos, eu enxergava mal pra caramba, mas quem enxerga mal, você acostuma a enxergar mal. Entendeu? Pelo menos você tá enxergando mal de graça. Porque quem é míope ou tem astigmatismo ou qualquer coisa assim, depois você começa a descobrir que enxergar bem é uma prestação da sua vida. Você tem que gastar, tem que investir. É quase uma faculdade que vai durar a sua vida inteira, entendeu? Então, eu falei, caramba, eu vou ter que começar a usar óculos. E aí, né, minha mãe, ela sempre foi meio assim pra usar óculos. Ela não era muito fã, não. Depois ela falou, a melhor da minha filha enxergar como um cachorro, né? Aí, eu comecei a usar óculos, eu odiei, mas eu via as cores mais bonitas, eu enxergava que o professor escrevia na lousa. Eu conseguia assistir televisão direito, eu comecei a ver que os personagens dos desenhos animados eram personagens. Não eram borrões, tá? E eu descobri que eu tinha muito mais olheira também, muito mais espinha na cara quando eu era adolescente do que eu imaginava que eu tinha. Porque eu não enxergava direito. Aí, quando eu fiz 16 anos, pra quem usa óculos sabe que o grau faz... Quando você começa a usar óculos, né? E aí, com 16 anos, eu fui trocar o óculos. Já o meu grau tava meio alto. Meu grau não é absurdamente alto, tá, gente? Eu tenho, tipo... Eu uso uma lente 4,75. É alto. E aí, eu fui comprar um óculos, trocar óculos, né? Lente, armação, tudo. E a moça falou assim, tá na hora de você começar a usar lente de contato. Não foi no... Não, aí eu troquei com 16 anos e tal. Quando eu fui fazer 18, eu fui trocar só a lente. Não fui trocar o armação. Aí, eu falei assim... Ai, eu tenho vontade de tal, mas tenho medo, né? Dá uma agonia, não dá sem enfiar seu dedo no seu próprio olho, assim. E aí, a menina falou, não, vou fazer o seguinte, ó. Leva dois pares de lente. Pra quem não sabe, um pares de lente serve pra um mês, tá? Mas eu vou explicar daqui a pouquinho. Leva dois pares de lente, experimenta. E aí, depois, você vai se acostumar. A gente faltava uma semana pra eu entrar na faculdade, tá? Então, assim, eu podia ser aquela perua da faculdade, toda maquiadona, assim. Ou eu podia ser a menina de óculos. Eu não tenho nada contra óculos, mas é porque eu não sei, eu não me sinto confortável, tá? Aí, fui eu colocar a lente. E aí, o que aconteceu? Gente, eu nem sabia do jeito que tinha que pegar, do jeito que tinha que colocar, do jeito que tinha que tirar. E eu senti a unha comprida. Agora, minha unha tá um pouquinho mais curta, por causa desse negócio de coronavírus, pra ficar mais fácil a higienização. Então, eu acabei cortando minha unha várias vezes, mas minha unha sempre foi muito compridona. E todo mundo falava, você vai ter que cortar a unha, você vai ter que cortar a unha. E aí, eu sempre amarro as minhas unhas. E aí, eu comecei a pesquisar vídeo no YouTube de como era usar lente de contato, como tirar, como colocar. Então, eu estou devolvendo o favor que o YouTube me fez de mostrar várias meninas, na época, que estavam usando lente de contato. A gente já tinha 800 vídeos. 800 vídeos. Aí, eu ia na frente do espelho, ficava testando com a mão, assim, como tirar. Então, hoje eu vim fazer o meu vídeo pra agradecer ao YouTube, né? Muito obrigada, YouTube, por ter me ensinado a colocar e tirar lente de contato, tá? Então, vamos lá. Eu preferi usar lente de contato do que o óculos, porque eu me sinto muito mais confortável. Tem gente, sim, que tem alergia, tá bom, ao óculos, ao óculos, à lente de contato. Coloca no olho, o olho fica queimando, fica vermelho, machuca, tá? A pessoa se incomoda e tira. Então, é sempre importante, sim, você testar, né? E perguntar pro seu oftalmologista, tal, acompanhar direitinho, tá? Pra não acabar fazendo aí de qualquer jeito. Colocar o negócio no olho e, sei lá, tá? Só pra ir ver meu vídeo e ir lá fazer besteira. Aqui a gente não ensina ninguém a fazer besteira, porque a gente é super legal, tá? Então, sim, consulte o seu médico. E o que é bacana? Antes de você invertir seu dinheiro numa coisa que você nem sabe se vai dar certo, você tem direito, em marcas tipo a que viu, e tem algumas marcas novas entrando no mercado, de ir até uma ótica e solicitar um par de teste, tá bom? Ou então, você pode ir nos sites mesmo, até algumas produtoras de lente de contato, fazer o cadastro no site e ele te indica o endereço da ótica mais perto pra você retirar. O seu par, tá bom? No meu caso, eu fui direto na ótica e a menina me ofereceu pra trazer, tá? Aí eu já tenho o óculos e a lente, mas o que aconteceu? Eu usei tanta lente de contato, eu me acostumei tanto, foi tão fácil pra mim, que eu não me acostumo com óculos. Então, se eu ando com óculos e eu tropeço, parece que eu tô bêbada. A sensação é que eu tô olhando pro chão e não consigo pisar. Sendo que a lente é como se fosse a minha própria visão, né? Se eu pretendo fazer cirurgia, eu não sei, sinceramente. Eu tenho muito medo de depois de um tempo ela voltar com machismo e matismo, ou voltar com grau mais forte. Não me incomoda. A única coisa ruim é que você tem que fazer meio que investimento anual, né? Eu compro as minhas lentes hoje, eu esqueci de pegar a lente. Ah, não tá aqui. Eu compro as minhas lentes nessas caixinhas assim, ó. Uma caixinha dessa dá pra três meses, tá? Vou mostrar pra vocês direitinho. E aí eu compro os pacotinhos anuais que vêm quatro caixinhas dessas. Quando você compra o anual, vale muito mais a pena, porque você paga três caixas, tá? As marcas falam que é coisa da marca. Não, toda marca faz isso, tá? E aí você paga três caixas e ganha uma, tá? Hoje eu uso essa marca aqui, que é a Eyewear. É da Grand Vision, que é uma marca da Fototica. Não é patrocínio, mas eu queria muito que fosse, gente, sinceramente. Porque agora em novembro eu já vou ter que comprar mais. E pra quem não acredita, o meu grau é 4,75. E aí uma dica. Eu uso óculos cinco graus, tá? Se alguém no comentário vai falar que eu sou cega, eu juro que eu vou bloquear. Eu já sei que eu não enxergo bem. Não precisa ficar me falando, tá bom? E aí o que que acontece? Como o óculos ele fica mais afastado do seu olho, né? Ele fica tipo assim, ó. Então o que que acontece? Você usa o grau certinho, né? Porque aí você, assim, meio que vai forçando a sua visão pro óculos. No caso da lente, como ela fica encostada no seu olho, ela gruda no seu olho, você tem que usar pelo menos 0,25 a menos do seu grau. Porque aí você não sobrecarrega o seu olho de grau e vai dando uma forçadinha pra ele funcionar, tá bom? Então, ela vem assim, ó. Então, cada caixinha dessa vem uma lente. Então, pra cada mês eu uso... Ops. Eu uso duas dessas, assim, ó. Tá vendo? Aqui eu não vou mostrar como tira, como coloca, porque vocês sabem que eu não sou muito fã, pelo menos até o presente momento de editar os meus vídeos. Eu gosto de vídeo, assim, pá, 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 entendeu? Então aí eu tenho que fazer uma edição, tal, isso aqui. E eu acho um pouco agonizante, tá? Pra quem nunca viu ficar tirando, colocando, tirando, colocando. Machuca o olho também, eu tô com maquiagem. Então, assim, pra evitar ânsia de vômito, então, tá? Não é nada absurdo, gente. Você abaixa. Acho que não dá pra ver. Não, coisa não. E aí você puxa pra baixo. Mas não dá pra ver porque a minha é transparente, tá? Mas quando você faz conta da luz assim, não dá pra ver o círculo. A minha é transparente, ó. Dá pra ver aqui. Mas tem gente que usa grau e cor ao mesmo tempo. Eu não sei se o processo de adaptação é diferente, tá? No meu caso, eu demorei uns 4 dias, assim, pra parar de ter medo de pôr a mão no meu olho, de tirar essas coisas, tá? Mas o processo de adaptação, se você não tem nenhum tipo de alergia à lente, nada, nenhuma repulsa à lente, ela não demora mais que uma semana, tá? Mas tem gente que usa só transparência, só grau, que é o meu caso. Eu pago em 4 caixinhas dessas em torno de 470 reais, dura um ano, tá bom? Então eu acho que vale a pena, sim. E tem gente que usa só cor, porque eu acho que a pessoa com o tempo... A menos você usa uma lente vermelha, né? Ou então alguma coisa artística. Mas assim, pra você só mudar a cor do seu olho naturalmente, não sei se valeria muito a pena, tá? E tem gente que usa grau com cor, tá? Então eu uso só a transparente. Eu tenho óculos, sim, eu tenho óculos, tá? Por quê? O seu olho precisa descansar, tá? Então, como você também não pode ficar forçando a vista sem o óculos, é importante sim que você tenha um óculos pro seu olho respirar. Porque a lente, ela vai perdendo a oxigenação conforme você vai usando, né? Eu nunca tive problema com essa marca de lente, tá? Ela não seca muito no meu olho e tal. Mas eu já usei marcas que a lente secava no meu olho, eu sujava com a maquiagem e tal. Era péssimo. E aí eu sempre andava com colírio específico pra lente de contato, tá? Não é aquele colírio normal. Ele é um pouquinho mais caro, sim, mas vale a pena em dias de muito sol, de muito calor, você andar com colírio pra lubrificar o seu olho mesmo. Porque quando você lacrimeja e tal, a lente vai umedecendo e aí ela vai ficando mais confortável, tá? Mas você pode sim comprar o colírio de lente de contato, tá? E qual a outra coisa que você precisa comprar? Quando você começa a usar, você põe nessas caixinhas, né? Geralmente elas vêm de brinde quando você compra o líquido. E aí você tem que comprar esse líquido, que eu chamo de líquido pra lente de contato, mas é uma solução multiuso. Eu comprei essa da Renu, eu acho ela muito boa. E é uma das marcas, antes eles faziam só o líquido, eu acho que agora eles também têm a lente de contato, tá? E aí vem esse frasco aqui, mais um frasquinho pequeno de viagem, né? E mais o porta-lente que eu mostrei pra vocês. Custa em torno de 40 reais, tá? Mas eu já vi mais caro, gente. Eu já vi quase 100 reais isso aqui. Eu não sei onde vocês moram, quanto é. Mas eu achei umas farmácias que vendem mais barato, tá? Então, isso aqui e o colírio você acha na farmácia comum. E as lentes de contato, existem óticas que não trabalham com lente de contato e existem óticas que trabalham com lente de contato, tá? E os cuidados que você deve ter quando você tem lente no olho. Eu cortei as unhas? Não. Na verdade, não é porque eu tenho unha comprida que eu não vou ter cuidado com higienização, tá bom? As minhas unhas, como eu disse, estão curtinhas, mas elas são bem compridonas mesmo. Eu já tive um estileto e usei lente de contato, gente. Não me deu problema nenhum, tá? Mas é sempre manter as mãos muito limpas. Principalmente nesse negócio de coronavírus, gente. Não ficar com a mão no olho, né? Todo mundo sabe disso. Mas com a lente, sim, é bom evitar. E meu vizinho começou a fazer barulho, inferno. É bom evitar, tá bom? E também, às vezes, entra qualquer grãozinho de poeira, entra, machuca. Não ficar forçando. É perigoso a lente entrar dentro do seu olho ou você perder, sei lá, sair, cair, tá bom? Ah, eu deixei minha lente cair e tal. A lente encolheu, porque ela reduz de tamanho. Se você... Se tava num lugar limpo, assim, já aconteceu comigo. É só colocar ela dentro da solução. Ela meio que enche e volta ao tamanho normal, tá bom? Então, evitem usar por a mão no olho, né? Quando eu estiver usando a lente. Uma coisa que eu peguei é alergia. Existem algumas pessoas que elas estão super com os efeitos colaterais, tá bom? No meu caso, foi o sol, tá? Então, hoje, quando eu fico muito na luz, tipo aqui, eu gravo com a ring light. Então, já fico com o olho meio cansado, meio machucado de ficar olhando direto pra luz, tá? Então, quando eu tô com muito sol, eu ando com óculos na bolsa, óculos de sol, tá bom? E tem gente que não fica com nada, nem... Existe um nome pra esse negócio do sol, da luz, mas eu não sei. Um de cabeça. Então, por exemplo, assim, o meu celular, eu não consigo deixar ele com a luz muito forte, incomoda a minha visão, tá? Tem gente que não sente nada quando eu tô com a lente, eu só sinto isso, tá? E se você tentou usar a lente e deu algum tipo de alergia a alguma coisa, a gente para, tá bom? Então, eu uso lente por uma questão estética, porque eu acho que eu não combino com óculos, tá? Mas, se você usa óculos, ou usa lente, ou usa lente colorida, ou só lente colorida pra deixar seu olho colorido, seja feliz, meu amor, do jeito que você quiser ser, tá bom? Então, se vocês gostarem desse tipo de assunto, meio que de utilidade pública, né? Vão avisando de alguns outros temas que vocês queiram saber, que se eu não souber, também eu vou buscando informações, tá bom? Mas, de lente de contato é isso, eu já comprei ela a cada trimestre, e eu acho que não compensa, porque você vai gastando várias vezes, pelo menos se você comprar de um ano e parcelar o valor, ou der um valor meio que de entrada e parcelar o restante, vai diluindo a sua dívida pra enxergar, sabe? Mas eu acho que comprar ela trimestral só não rola, não, não compensa financeiramente. Acho que você sente muito mais o peso da compra, porque quando eu comprava ela só a caixinha de três meses, ela custava entre uns 170 reais, dependendo da marca, tá? Então, eu achava que não compensava, que se eu parcelassem três vezes, a lente acabava, eu tinha que comprar depois de três meses, entendeu? Compensou mais mesmo eu comprar de um ano. Então, busque uma ótica de confiança, que sempre tenha, né, os produtos que você queira, e também busque, né, um oftalmologista que pode te explicar melhor também, aqui é mais pra tirar suas dúvidas iniciais. Outra coisa, nunca troque esse líquido aqui por soro fisiológico, tá? Muita gente fala assim, se numa correria muito insuportável, vamos supor, você tá num show, suando, sei lá, machucou seu olho, você não tem o que fazer e só tiver soro, nossa, que exemplo tosco, né? Mas assim, você tá no meio da praia, você esqueceu de levar, e aí só tem um soro, ok, deixa um dia, assim. Eu nunca fiz, tá? Eu não confio. Então, toda vez que eu vou viajar, eu guardo o frasquinho pequeno desse aqui, e sempre ando com ele, tá bom? Aí você pode depois abrir a tampinha e encher o menor, tá bom? Mas é sempre bom que você use o líquido certo de lente de contato, tá bom? E não reutilizar ele várias vezes. No começo eu trocava todo dia, hoje eu troco um dia sim, um dia não, tá? O líquido da caixinha, mas se ok pra você trocar todo dia, pode ir trocando todos os dias, tá? Até você acostumar, fique no máximo 8 horas por dia com a lente de contato, no máximo. Hoje eu vou se bobear, mas aí, se você é oftalmo, multa o vídeo agora. Às vezes eu até durmo com a lente de contato, assim, no meio da tarde eu tiro um cochilinho. Pronto, pode voltar a ouvir, tá? Não recomendo, porque a lente gruda no seu olho e dá uma aflição. Já já passa, mas o certo é não dormir com a lente, tá bom? Se você for pra praia, pra piscina e tal, também evite usar a lente de contato se você for mergulhar a cabeça. A menos que você use a lente e depois descarte ela, tá bom? Então, existem lentes de uso diário, de uso quinzenal e de uso mensal, tá? Algumas marcas, mas eu não recomendo, te vendem a quinzenal falando que você pode usar por mês, tá? Então, chegava, tipo, com 20 dias eu achava que o problema era meu olho. No final, o problema era a lente que valia por 15 dias e a pessoa, na hora de me vender, me vendeu meio que por mês, entendeu? E eu já conheci gente que a lente diária usava há quase 3 meses, mas faça certinho. Se for diário, use por dia, se for quinzenal, use por cada 15 dias, se for mensal, use por um mês. Depois de um mês, descarta a lente e abre uma nova, tá bom? Gente, essas foram todas as dicas que eu lembrei de dar referente ao assunto. Espero que tenha te ajudado. Se você tem vontade de usar lente de contato, corre atrás, acho que vale super a pena, é super confortável, olha os meus olhinhos, ó. Acho que realmente não dá pra ver, deixa eu ver. Acho que não dá pra ver, será que vocês conseguem? Ah, eu acho que dá sim. É, tá? Mas eu gosto muito de usar lente, óbvio que eu ia preferir enxergar de graça, né? Mas já que não dá, eu optei por essa maneira pra mim, tá bom? Então, muito obrigada, YouTube, por ter me ajudado quando eu comecei a usar lente. Espero te ajudar também nesse processo aí, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!